Vamos observar aqui os resultados da Viver Incorporadora e Construtora referentes a 30.06.2024, 2T24, diretamente aqui pela DRE resumida 2T23. Para 2T24, a receita subiu de 11.638 para 64.729, ganho de 456,2% aos 53.000. Os custos aumentaram 270,6% de menos 11.856 para menos 43.933. Como isso fechou aqui, um prejuízo bruto 2T23 para um lucro bruto aqui, 2T24, 20.796. As despesas receitas operacionais aumentaram 112,4% de menos 15.747 para menos 33.442, saldo negativo de despesas. Como isso fechou o prejuízo operacional de menos 15.965 para menos 12.646, redução no prejuízo operacional de menos 20,8% ou 3.319. Como resultado financeiro líquido aqui de receitas financeiras para despesas financeiras 2T24, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de menos 14.938 para menos 13.246, redução aqui de menos 11,3% no prejuízo aqui, restado negativo. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com prejuízo de menos 15.000 para menos 14.366. E atribuído aos sócios de menos 14.858 para menos 14.371, redução no prejuízo de menos 3,3%. Vamos ver aqui mais alguns números. Patrimônio líquido do 1T24 para o 2T24, redução de menos 14.371, Valor de mercado 54.537, dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado aqui, hein? Menos 2.708.000. E a alavancagem considerando aqui uma dívida líquida de 28.831 e um prejuízo operacional aqui, em últimos 12 meses, menos 67.710, está em menos 0,4 vezes aqui, em função do prejuízo operacional aqui, porém com uma dívida líquida aqui. Pelo patrimônio líquido está em 31,4%, observando aí uma dívida líquida de 28.831, com um patrimônio líquido de 91.686. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, abrindo em R$ 5,14, e aí veio deslizando aqui, né? Após a máxima aqui, ela veio apenas deslizando e não conseguiu aí ter um bom desempenho ao longo do ano. Muito obrigado por sua atenção, sempre olhe nos números e até a próxima. Obrigado.